Bomba! Expulsão de Vanessa Camargo do BBB 24 foi armada. Olha, eu vou falar aqui o que está no site maistopnew.com.br Mas se você ainda não está inscrito no canal, você se inscreve, dá aquele like, deixa o seu comentário. A expulsão de Vanessa Camargo do BBB 24 ganhou um novo capítulo nesse domingo, dia 3, horas após a Globo revelar a reação da cantora ao descobrir que estava fora do reality. Um vídeo passou a circular nas redes sociais e mostra a Vanessa ainda dentro da casa, dando a entender que poderia ter feito um acordo com a produção do BBB 24 para ser retirada do programa caso seu filme estivesse queimado do lado de fora do confinamento. Não custa lembrar que a artista já havia especulado o seu cancelamento e sua eliminação foi considerada injusta por algumas pessoas e provocou a reação de outros famosos como a Luísa Brunet. No Jardim da Casa e fumando, a namorada de Dado da Labela conversa com Yasmin após falar em códigos. Para de fazer isso, de contar coisas que não dá para contar. Não tem como entender isso que você falou. Falou com quem? Com espírito? Com além? Não entendi. Alertou a modelo. Ah, é com o além. Eu chamei. Pause. Eu falei assim, se quiserem me tirar do programa, mais fácil, só fazer um push, disparou Vanessa. O vídeo foi divulgado pelo colunista Léo Dias e fez algumas internautas apontarem em armação. Outros seguiram criticando a irmã de Camila e apoiando o Davi. Por que Vanessa foi expulsa? A filha de Zezé de Camargo foi expulsa no começo da tarde de sábado, após o final da festa, que varou a madrugada ter dado um tapa na perna de Davi. Isso ocorreu após a famosa, aparentemente embriagada, entrar no quarto onde o motorista estava dormindo e dar socos no ar. Depois Vanessa passou a bater na cama do baiano, até que acabou acertando o pipoca, que logo foi ao confessionário. Hora depois da confusão, a cantora já havia deixado bem claro que não queria ser ver campeão, não o queria ver. Além disso, chamou de mentiroso. Assim que descobriu a eliminação da amiga, Yasmin chorou e precisou ser consolada por demais competidores, como o MC Biladem. Deixe aí, você acredita que foi uma armação?